Você já passou pela situação de postar um erro no Instagram e ele flopar? Você criou ali o conteúdo, fez a edição, achou que ia super bem, na verdade as atualizações foram uma bosta? No vídeo de hoje eu vou te explicar por que isso acontece e como você pode fazer para reverter essa situação. Olá, influenciadores! Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Aqui você aprende tudo o que você precisa para crescer no Instagram, ganhar vários seguidores e aumentar o seu engajamento de verdade. Então se você gosta desse assunto já se inscreve aqui no meu canal, deixa o like para mim, vai lá no Instagram e me seguir, arroba Meio G Bonito, para você ficar por dentro de tudo que eu venho postando. Recentemente fiz uma live lá no meu Instagram, se você não me segue vai lá me seguir, mas fiz uma sequência de três lives para te ensinar como você faz para crescer o seu perfil no Instagram através dos views. E bom, a segunda live foi a que todo mundo gostou mais, foi a que eu mais tive comentários, foram a que as pessoas mais depois me mandavam mensagem falando que nossa, eu entendi agora por que eu estou errando e tal. foi a live sobre o flop, por que você está flopando no Instagram, por que você não está tendo resultados. Aí eu pensei, por que não trazer isso para o YouTube? É uma boa ideia, então estou aqui. Bom, existem alguns conjuntos de coisas que você precisa fazer no seu Reels para ele ir bem, tá? Se engana quem acha que é fazer uma coisa, outra coisinha ali, detalhe e vai dar bom. Não é bem assim que funciona, tá? Para você viralizar no Reels o Instagram, você tem que combinar em um conjunto de estratégias e aplicar no teu vídeo para fazer ele funcionar. Eu estou te falando isso, tá? Eu estou te contando isso porque os meus Reels, a maioria das vezes, eles vão muito bem. Muito bem mesmo. A minha média boa de visualizações, 500 mil, 600 mil, 1 milhão de visualizações, 2 milhões. Isso é comum acontecer no meu Instagram, porque eu já entendi como funciona o algoritmo, eu já entendi o mecanismo do Reels do Instagram. E eu aplico estratégias certas ali e, óbvio, né, que eu não quero só ficar ganhando numerozinho, numerozinho, né? Tipo, viralizar no Reels, tanto faz. O que eu quero mesmo que isso aconteça é ganhar seguidores qualificados em cima desses números. Eu não quero só numerozinhos, entendeu? Então, esse é o grande segredo do Reels. Esse é a grande vantagem dessa ferramenta incrível do Reels do Instagram. Pois bem, mas por que que tem o Reels flopa? Eu vou te falar agora. A primeira coisa que você vem fazendo, que eu tenho certeza que você faz, é usar o áudio em baixo. Ou seja, é o áudio que não está em alta. Mas o áudio em baixo, como é que você sabe que ele está em baixa? É quando ele não está em alta. O que está em alta é o que tem a setinha para cima, a setinha apontando para cima. Isso significa que esse áudio está dando bom, tá? Esse áudio está sendo usado por muitas pessoas. Se esse áudio está sendo usado por muitas pessoas, obviamente o Instagram vai entender isso e ele vai mostrar para cada vez mais pessoas. Porque se muitas pessoas gostam e porque muitas pessoas também vão gostar. Então, o que ele faz? Ele pega esse áudio e os vídeos que estão sendo usados com ele e vai mostrando para cada vez mais pessoas. Então, escolha sempre os áudios em alta, tá? Evita usar o áudio em baixo, que é quando não tem a setinha para cima. E pior ainda, tá? O áudio original, cara. Não usa o áudio original, porque o áudio original só você está usando. Só você fez. Se você não sabe como é que funciona o áudio original, é quando você não usa áudio nenhum. Você está usando o próprio áudio do seu Reels, entendeu? Aí lá embaixo o Instagram coloca O áudio original é o dia e bota o seu arroba, né? E esse áudio original é o que tem menos alcance, porque não tem ninguém usando esse áudio. Então, eu não aconselho. De você fazer Reels do jeito certo, com estratégias certas, no meu curso de Reels, gente, eu fiz um curso de Reels. Ele chama Método Meu Reels Viral, porque lá eu estou contando para vocês os meus maiores métodos, na verdade, todos os meus métodos, para você viralizar no Reels. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você entrar, caso você tenha interesse. E, gente, no MMRV, além de você ter acesso a todas as 30 aulas do meu curso, você ainda vai participar do grupo do Telegram, grupo fechado só para alunos, onde eu estou ali, todo dia, tirando dúvida, mandando um áudio, vendo o que vocês estão precisando para te ajudar aí com o seu processo de viralização no Instagram. Bora, baixa o MMRV, tem link aqui embaixo. Segundo motivo pelo qual você, Floppa, meu amor, você só faz vídeos interessantes para você. Não é esse o caminho do Reels, tá? Você só faz vídeos que só você vai se divertir, que só são divertidos, legais para você fazer. Não vai adiantar. Não é por isso que outras pessoas vão gostar de assistir. Mano, se você está postando no Reels e nem os seus próprios seguidores estão gostando, por que o Instagram iria entregar ele para fora? Por que o Instagram iria mostrar para mais pessoas? Não vai, sabe? Então não vai adiantar. O ideal é você fazer vídeos nos Reels que os seus seguidores vão gostar, que as pessoas que te seguem vão gostar de acompanhar. Óbvio que se você não sabe como fazer isso, você pode fazer uma pesquisa de mercado, você pode, nos seus stories, perguntar para a galera, ou você pode usar as minhas estratégias, né? Que está lá no MMRV. Mas já estou aqui te contando que existem várias formas de você saber o que as pessoas no seu Instagram estão gostando. E o ideal é você postar no Reels o que as pessoas do seu Instagram vão gostar. De preferência, assuntos do seu nicho. E o terceiro motivo pelo qual os seus Reels estão flopando, meu amor, eu sinto muito te dizer, mas você não posta com estratégia. Você está postando qualquer coisa para talvez, na sorte, magicamente, vir uma fadinha e falar hum, esse Reels vai viralizar. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona, tá? Postar no Instagram para você ter resultados. Óbvio, isso aqui que eu estou te falando nesse vídeo é para caso você queira ter resultados. Caso você queira ser um profissional, trabalhar com o Instagram, ganhar seguidores qualificados para você conseguir divulgar seus produtos, seus serviços. Estou ajudando nesse caminho porque é isso que eu faço no meu Instagram. eu posto os Reels com estratégia, aí eu ganho seguidores que vieram por esse Reels com estratégia porque o Reels tem muito alcance. Aí esses seguidores engajam muito comigo, eu oferto meu produto, minha mentoria, meu e-book, alguma coisa que eu tenho e essas pessoas compram. Não tem outro caminho, gente. Esse é o caminho para você conseguir viver de Instagram. Você pode fazer suas parcerias e tal, mas quando você tem o seu próprio produto ali, é o ideal. Então, meu amor, aprende a postar com estratégia. Aprende a parar de ficar postando qualquer bosta no seu vídeo do Reels só porque você viu um audiozinho legal ali na internet. Ai, adorei esse audiozinho, vou gravar porque vai ser interessante, sabe? Isso não é legal para ninguém, isso é legal para você. Só você está se divertindo, só você está gostando desse Reels, mais ninguém. Então, ele não tem chance de se viralizar no Instagram. Então, para de contar com a sorte, entendeu? Trabalha com estratégia, faz do jeito certo que você pode ter sucesso nos seus vídeos dos Reels assim como eu venho tendo. E se esse vídeo te ajudou, não deixa de compartilhar com seus amigos, de se inscrever aqui no meu canal. De lá no Instagram me seguir e eu vejo você nos próximos vídeos.